Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou receber umas amigas aqui na Raffinera, a gente vai fazer uma noite de hambúrguer e bate-papo e eu trouxe vocês pra mostrar como essa mesa vai ficar. Comecei a organizar as coisas aqui agora e pensei, vou compartilhar com o pessoal do YouTube porque eles adoram quando eu monto uma mesa e devem estar com saudade. Então vamos lá, vou baixar a câmera, colocar vocês na altura da mesa pra que vocês possam acompanhar toda a montagem, tá? Antes deixa só eu limpar ela pra que a gente possa ir pra essa parte. Seremos apenas em três, então eu vou usar um caminho de mesa porque eu acho que ele dá essa ideia de unificação, sabe? Do que eu colocar três lugares americanos perdidos. Então ou eu usaria uma toalha, que eu acho que também fica legal pra quando você vai colocar pouca gente na mesa, ou o caminho de mesa. Então eu escolhi esse florido, que eu acho que fica bem feminino e tem bem a ver com a nossa reunião dessa noite. Minha ideia vai ser uma pegada mais rústica e aí eu vou colocar dois lugares de um lado e um do outro. Depois eu organizo as cadeiras pra que fique bem certinho. Vou usar essa louça, deixa eu mostrar ela de perto pra vocês que ela é lindíssima. Tô gostando, tô gostando. Escolhi um guardanapo num amarelo bem forte pra trazer uma alegria pra mesa, assim, dar mais vida pra ela, sabe? Tô achando tudo muito neutrinho. E eu acho que esse guardanapo vai dar o toque que a mesa precisa. Escolhi esse talher porque eu acho que ele é ótimo pra hambúrguer. Conhecendo as minhas amigas, eu acho que no fim a gente vai de McDonald's. Mas vai que decide pedir um hambúrguer mais artesanal, enfim, vou colocar esse talher, né? Vai que decidem usar um talher, já a mesa tá posta completinha. Escolhi a taça âmbar porque a pegada da mesa tá toda assim, né? Amarelinho, marronzinho. Eu acho que a taça âmbar fica bem legal, assim. Fica tudo meio um tom sobretom e o guardanapo é o que realmente traz vida pra essa mesa, né? Agora eu vou colocar algumas peças porque eu acredito que a gente vai pegar batata frita, então eu já vou deixar algumas peças meio que organizadas pra que a gente consiga colocar os alimentos quando eles chegarem. Então, agora vamos falar da composição. Primeiro, eu escolhi o prato raso porque eu sei que a gente vai ter uma noite que vai ser, vamos pedir um lanche e ficar aqui batendo papo. Não vai ter bebida alcoólica, é pra ser só um momento de descontração, um reencontro entre amigas mesmo, que faz muito tempo que nós três não nos reunimos. Então eu escolhi o prato raso porque eu acho que independente do tipo de lanche que a gente peça, se for um lanche desses adormatizados, que são maiores, mais cheios de molho, eu acho que é um prato que comporta bem e aí se quiser uma batatinha também. Coloquei o talher pra caso seja um lanche que realmente seja muito ruim de comer, difícil de comer com a mão, né? Tenho o talher pra auxiliar. Mas, gente, lembrando, regra de etiqueta pra hambúrguer é com a mão mesmo, tá? Coloquei guardanapo de tecido porque realmente é um lanche que vai sujar bastante as mãos. Pode usar o guardanapo de papel sem problema, eu escolhi usar o de tecido porque eu realmente quis uma mesa mais charmosinha, já que eu tô recebendo elas aqui no meu espaço de trabalho, né? No centro da mesa, então, eu coloquei essa travessa pra gente colocar as batatas e coloquei essa tábua pra colocar os hambúrgueres assim que chegarem. Enquanto a gente conversa e troca ideia, o hambúrguer fica ali. Depois cada um pega o seu, bota no seu prato e vai comendo. Nem sei se vamos usar, mas a ideia foi essa. Coloquei apenas uma taça porque já está combinado que ficaremos apenas na bebida não alcoólica. Então tá tudo certo. E aí pra dar um charmezinho assim, coloquei dois vasinhos de alturas diferentes de uma florzinha seca só pra dar um toquezinho. E aqui coloquei uma vela que eu acho que a noite fica bem aconchegante, charmoso. Deixa o ambiente mais gostoso assim, né? E o destaque da composição toda, como já falei na hora que coloquei a mesa, foi o guardanapo que eu realmente coloquei numa cor mais viva. O resto tá tudo assim, tons de madeira, terracota, âmbar, né? Eu gostei bastante do resultado. Agora vou fazer aquele tour com vocês pela mesa pra vocês verem de pertinho e me dizerem aqui nos comentários o que vocês acharam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa é a composição que eu escolhi pra receber as minhas amigas aqui no meu espaço de trabalho pra comer um hambúrguer e ter uma noite de meninas. Me conta aqui nos comentários o que você achou, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você é inscrito, já sabe, manda esse vídeo pra aquela pessoa que ama mesa posta, porque aqui eu tô sempre trazendo dicas, sugestões, montando mesas e falando desse universo que a gente adora. Espero vocês semana que vem. Tchau, tchau.